Mil cores produções DJ Reg Deodata Kino E nosso amigo Walter Lima Fazendo documentário Sobre a natureza, sobre os rios Sobre a poluição que tem atingido o nosso Brasil Rio Vanabuiu Em memória O nosso rio O qual já tomamos vários banhos Jogamos bola na areia do rio Hoje infelizmente não podemos mais No compasso da batida Vou fazendo minha levada Levando informação, cultura pra quebrada No sertão central Uma riqueza histórica Rio Vanabuiu, que muito fez história Está sofrendo hoje, muita degradação Estão lhe poluindo Que falta de visão Eu que abastece muitas comunidades Está perdendo a vida Por ação covarde Vamos acordar, enquanto ainda há tempo Se una com a gente Nesse movimento De preservação De inteligência Rio Vanabuiu Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Rio Vanabuiu Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Seja inteligente Preserve a natureza Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Rio Vanabuiu Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Nossa maior riqueza Seja inteligente Preserve a natureza EE стала Muito obrigada Seminoma Para hoje Nossa maior riqueza De lado 氏 Obrigado.